Porque na verdade, mano, não é o cara chegar na tua loja e tu vender o bagulho pra agora. É você ganhar o cliente, tá ligado? E tu enrolar o cara pra tu ganhar ele pra ganhar. Porque, exemplo, várias vezes, mano, eu lembro que na época que eu fui comprar as coisas pra casa da minha mãe, geladeira, sofá, fogão, fui comprar um monte de coisa, televisão, fui comprar tudo de uma vez só. Cheguei na loja de Havaiana, mano, ninguém me atendeu. Ah, caralho. Tá ligado? E daí eu conheci o cara, fui lá na minha cidade, eu conheci o cara, falei assim, E aí, Marinho, quanto tempo, mano? E aí, como é que tá as coisas, mano? Eu falei, não, tá tudo certo, mano. Pô, eu tinha voltado o Fluminense em 2009, tá tudo certo, mano, lá e tal. Pô, mano, tô sempre na torcida aqui pra você, que a gente jogava junto, né? No Penedense lá. Aí eu falei, mas assim, pô, mano, tu agora... Eu falei, tu trabalha aí? Ele falou, só que eu não posso vender, não. Eu sou gerente, mas eu tenho que indicar alguém. Eu falei, pô, então me indica alguém, gente boa, mano. Aí ele me indicou. Aí nisso tinha um monte de gente lá na frente da loja, assim, ó. Sem fazer nada, batendo papo. Aí eu falei, caramba, mano. Não veio ninguém me atender. Aí não veio ninguém, mano, de Havaiana, ninguém. Aí sabe, também não era famoso, porque se você chegar hoje famoso de qualquer lugar de Havaiana, não é governo. Aí, beleza. Aí ele indicou lá o cara, o cara veio. Eu falei, mano, eu quero isso, eu quero essa TV aqui, eu quero essa geladeira, eu quero esse sofá aí. Ela já tô nessa porra. Aí o cara... Pô, você vai levar? Vou levar tudo isso aí, irmão. Coloca aí, vê como é que eu faço aí. Eu recente tinha voltado do Rio, eu fui em Maceió tirar um dinheiro, né, que eu tava fechando uma conta. Aproveitei, já tirou o dinheiro que eu tinha na conta, já fechei a conta, tirou o dinheiro todo. A mulher falou, você vai levar esse dinheiro todo. Eu falei, voou. Os meninos que cantam, fazem um funk aí, os meninos andam só no malote. É. Aí eu tava igual eu nesse dia. Aí a mulher, me dá seu documento, eu passei. Ela, vou ter que olhar aqui. A sua conta é da onde? Falei lá do Rio, ela. Vou ter que ligar pra lá, tá? Aí, beleza. Aí ligou pra lá. Não, é porque ele tá aqui, quer sacar o dinheiro todo da conta, não sei o quê. Aí a moça, não, porque é porque é muito alto pra você sacar. Eu falei, você não pediu a liberação já, moça, eu quero encerrar a conta. Eu tenho que ir embora, não vou mais vir em Maceió, eu tenho que ir embora. Tá ligado? Tenho que ir embora. Aí ela falou assim, ah, tá bom, vou resolver aqui com o cara aqui dentro. Aí, beleza, resolveram, me deram o dinheiro. Levei o dinheiro no malote, né, fi? Botei o dinheiro no malote e levei. Cheguei na loja, paguei tudo com dinheiro, fi. Aí o cara botou tudo lá, paguei tudo com dinheiro. Isso aqui é meio estranho, né, o cara olha assim e fala assim, tá, mas você vai pagar com dinheiro tudo. Eu falei, vou. Vou pagar tudo com dinheiro aí. Vem um monte de gente, né, pra saber. Não, mas por que tanto dinheiro, assim? Aí eu falei, não, cara, que eu jogo futebol, tem o gerente aqui, ele me conhece aqui. Ele falou, ah, não, não. O cara falou, pô, o Marinho tá jogando lá, pô, lá no Rio, lá no Fluminense, sei lá. Aí o ponto, o cara já mudou. É, mudou. É, mudou, né? Então eu falo, se você é vendedor, que tá ouvindo nós, tá vendo nós aqui, não é o cara que você tem que vender, não é a venda agora, velho, de hoje. É o cliente que tu vai ganhar.